Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô fazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo até ensinando como vocês podem conectar, certo? Um fone via Bluetooth aqui no seu Samsung Galaxy A14 Primeiramente vamos aqui, vamos abrir o fone, né? Vamos tirar um deles, vamos deixar bem aqui do ladinho E a gente vai pegar e vai tá acessando agora o nosso Bluetooth Segura em cima do Bluetooth, vem em detalhes e acessa o Bluetooth Após a gente acessar o Bluetooth, a gente espera carregar, certo? A gente espera aparecer o fone agora, ele vai tá procurando, né? Então a gente vai esperar ele procurar e encontrar o nosso fone Pode levar um pouquinho de tempo, mas ele vai encontrar o fone E a gente vai fazer o processo de conexão Deixa eu só... Vamos esperar aqui, vamos clicar em procurar novamente pra ver se ele encontra, certo? Pronto, encontrou, a gente clica no fone, ele vai fazer o processo pra tá pareando, certo? Ó, parear, clica aqui em parear E pronto, já tá conectado Você pode ver que tem ali o volume de bateria restante que tá 100% E tá conectado E você já pode tá utilizando sem nenhum problema Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui Valeu e tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau